Opa! Beleza a todos aí? Toda a ele virei sempre nas atitudes, né? Vamos fazer mais um vídeo agora cedo. Daqui a pouco fazer mais um. Ah, não sei. Vamos lá. Vamos abrir aqui um esquema aqui. Vamos fazer algumas comparações aqui para o nosso estudo. Já sabemos, né? Que a gente não precisa mais explicar isso. Esse que iniciou com a letra C, né? 99,9% é capacitor. Então temos aqui, ó. Bobina, resistor, capacitores, diodo zener. Alguns CIs, MOSFET. Então, ó. Vamos pegar aqui um capacitor aqui, ó. Vamos pegar esse banco aqui, ó. Temos um, dois, três capacitores aqui. Quatro, cinco capacitores. Um seisinho e uma bobina, tá? Eu não sei se vão estar marcados no esquema. Câmera aqui, 600. Provavelmente ele é da família da câmera. Um verde aqui, aqui amarelo. Esse aqui é um esquema da Samsung. Eu acho que ele está fazendo algumas indicações aqui pelas cores também. Mas vamos fazer o estudo baseando nesse aqui, ó. C617. Vou colocar aqui, ó. C617. Opa, já viu que no gráfico lá ele não belisca lá, né? Não mostra... É... Lá no troblechote, ó. Opa, da câmera mesmo, ó. Tá? Ele faz parte do setor da câmera aí, esse capacitor. Vamos lá. Então, estamos aí com um possível defeito na câmera, né? E a gente vai precisar averiguar aí o que que possa estar ocorrendo, né? Você aciona a câmera e ela automaticamente aí ou reinicia ou desliga o aparelho ou fala que tem um erro, né? Então, senhores, nesses três capacitores aqui, ó. Eu botei aqui, ó. C617. C617. Deixa eu colocar lá naquela página de novo. Aqui, ó. Realmente ele faz parte aqui do conjunto, ó. C617, C615, C616, né? Aquele aqui, ó. Então, nesse setor, é necessário que tenha 2.8 volts, exatamente nesse capacitor. Agora, pelos estudos que a gente está fazendo aí, se a gente tiver com esse capacitor em curto, curto, essa linha estará zerada, assim que você aciona a câmera. Então, qual seria uma forma de você, exatamente nesse momento, verificar essa tensão? Se ela está indo ou se ela não está indo? Se ela está zerando ou não? Vamos lá. Você já pegou com o defeito de câmera, correto? Então, você vai analisar da seguinte forma. Verifica se o capacitor está em curto, né? Logo na linha. Você já pode conferir o C615, C616 e o C619. Provavelmente são linhas diferentes, porque se fosse todos paralelo à mesma linha, seria o mesmo valor. Então, dá para ver que eles não estão em paralelo um ao outro, tá bom? Então, só se tiver resistores dando queda de tensão, que seriam os estudos dos resistores que fizemos. Aí sim, mas como o próprio troblechote não está mostrando resistores aí no setor, a gente vai fazer a análise de tensão de 2.8 volts, de 1.25 volts e de 1.8 volts. Exatamente em cima daqueles capacitores lá. Vamos voltar lá novamente, que às vezes, muita gente, às vezes, não consegue achar isso, né? Aqui, ó. Então, você vai ter aquelas tensões lá de C615, ó, C615, 16 e C617. Você vê que a câmera está aqui, ó, e os componentes estão logo ali embaixo, né? Então, no C615, ele tem 1.8 volts, 1.25 no C616 e no C617, 2.8 volts. Conforme o próprio troblechote aqui está mostrando aqui, ó, se você não tem essa tensão, ó, checar o PMIC, né? O PM400, né? Que é um circuito integrado Power Manage. É ele que faz essa geração de tensão ali. Se tem essas tensões aqui presentes, ele está mandando você verificar aqui o clock, né? De 26 MHz em cima do R614. R614. Vamos ver se em algum desses momentos vai constar esse resistor aqui lá no layout. Opa, do lado do processador aqui, ó. Vai estar funcionando. A internet está funcionando. Esse é o... Então, senhores, vamos seguir aqui a sequência, ó. Encontramos ele aqui do lado do processador, R614. R614, ele aqui, ó. Tá? Então, a gente vai conferir aqui esse clock de 26 MHz, né? Acho que foi isso que foi proposto. Deixa eu ver a operação aqui da câmera. Correto. É, você vai precisar de um osciloscópio, né? Que é muito mais garantido aí você conferir esse teste. Caso não tenha, ele está mandando você fazer, ó. Uma checagem aí no... O CP300, que é... Unidade Central de Processamento, tá? Que é o processador aqui do aparelho. Aí você vai fazer uma avaliação, né? Uma ressoldagem, uma limpeza. Você vê que o próprio esquema, ele reduz muito aqui alguns passo a passo que poderíamos ter aqui pra frente, né? Ó. Trocar o componente ou o módulo, né? Da câmera. Então, senhores, a operação da câmera se baseia mais ou menos nisso. Mas como a aula é somente de capacitores, não é de esquema, tá, senhores? Isso aqui é somente dos capacitores. Eu falei pros senhores que eu ia dar uma parte aí da análise dos capacitores na linha. Então, se o C615 tiver em curto, ele não terá essa tensão de 1.8 volts. Assim que você acionar, ele vai estar 0 volts na linha, tá? Como são tensões secundárias, elas só são presentes assim que você aciona o equipamento, tá? Assim que você aciona lá o dispositivo a ser utilizado. Então, senhores, vamos ficar por aqui? Tá.